Pera aí, acertei, inocente, acertei. Tá o que então? Contatos para show e tal? Contatos para show é 983-377 com o Márcio. 9983-377. Ah, tá legal então. Dá um catuque rapidinho pros fãs. Com certeza agora, né? É música nova de trabalho agora, é Pingo de Magia. O pessoal ligar e dar uma força pra Vinicius Jandinho. Além dos amigos, tá dando uma força. Então tá legal. Se Leonardo, Dr. Júnior, Eduardo, sempre agradeço muito a mídia, espaço, né? É porque realmente o artista não chega a lugar nenhum se não for o seu público, se não for a mídia. Enfim, nós temos amigos, é por isso que o trabalho acontece. Muito obrigado mesmo de coração. Espero voltar mais vezes, sempre abençoado por Deus e por vocês também, valeu? Legal, com certeza serão sempre bem-vindos e obrigado pela presença de vocês. Valeu.